Eu gostaria de sugerir algumas lições preciosas, essenciais, deste capítulo de hoje. Número 1. Cuidado com inovar demasiado. Davi mandou levar a arca numa carroça, quando, na verdade, deveria ser levada nos ombros de levitas. Número 2. As coisas devem ser como Deus manda, e não como eu acho, ou como o público e a plateia querem. Deus havia dito, eu quero que os levitas levem a arca. Mas Davi, na sua praticidade, na sua agilidade, desconsiderou essa ordem e pagou um alto preço. Número 3. A praticidade e a utilidade nem sempre são a melhor estratégia. O melhor é fazer o que é correto. Número 4. As ordens de Deus devem ser seguidas, ainda que pareçam ultrapassadas, ainda que pareçam inadequadas. Número 5. Deus se importa com as pequenas coisas. Davi ignorou as quatro argolas, Davi ignorou as quatro varas, mas Deus não ignorou. 6. Deus é Deus das coisas grandiosas, mas também das pequenas coisas. Número 7. A desobediência causa medo. A obediência traz alegria. Número 8. A nossa obediência pode beneficiar a nós e a muita gente. Número 9. A nossa desobediência pode prejudicar a nós mesmos e a muita gente. Finalmente, se algo é certo para Deus, deve também ser certo para nós. Hoje, vivamos seguindo a vontade do Pai Celestial. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.